Vim aqui por causa tua, estou cantando a tua voz Vim aqui por causa tua, acordar à meia-noite A mais bela flor da tua, acordar à meia-noite A mais bela flor da tua Pensei que te levantaste, e que me estás escondendo Pensei que te levantaste, e que me estás escondendo E que escreves num papel, as quadras que estou cantando E que escreves num papel, as quadras que estou cantando Chega-te a essa janela, vem vir a luz amanhã Vem vir a luz amanhã Vem vir a rua barriga Pela capa de um galã Vem vir a rua barriga Pela capa de um galã Vem vir a rua barriga Vem vir a rua barriga Vem vir a rua barriga Vem vir a rua barriga